Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamiro Jameiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre uma exceção que algumas pessoas têm me perguntado. E é interessante, talvez pode ser uma modalidade que pode ajudar ao seu filho se regularizar mais rapidamente em Portugal. Seu filho está a estudar numa escola em Portugal e, consequentemente, está sem autorização de residência. Será que existe uma possibilidade? Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreva no canal, ative as notificações e também me segue no Instagram, Advocacia de Imigração. Bem, gente, primeiramente eu já falo para vocês que, sim, existe uma possibilidade da criança, né, ou seja, adolescente, melhor falando, que esteja estudando numa escola em Portugal e, consequentemente, se regularizar, mesmo que não obtenha um visto de residência. No artigo 92, número 3, expressamente, dá essa possibilidade, desde que ele esteja matriculado no ensino secundário. Ensino secundário, só brevemente, para, vamos dizer assim, fazer uma tradução, né, o português do Brasil, é o período do ensino médio no Brasil. Então, se o seu filho está a estudar nesse período, consequentemente, existe, sim, a possibilidade. Mesmo que os pais não tenham a autorização de residência. Mas, existe um ponto aí que vale mencionar. No caso, a criança, né, claro, não vai estar a trabalhar, não pode ser seu responsável financeiro. Alguém vai ter que ser o responsável financeiro. E, por regra, de forma transversal, para ser o responsável financeiro aqui em Portugal, num processo de legalização, consequentemente, tem que ser ou um português que exige, e tem meios de, ou seja, realmente possui condições financeiras de subsistir uma terceira, segunda pessoa, ou seja, uma pessoa que tenha autorização de residência e tenha também condições, né, comprovadas de subsistir. Então, consequentemente, se os pais não têm autorização de residência, o menor não tenha visto, existe essa possibilidade, só que existe esse detalhe que é de suma importância para, efetivamente, conseguir regularizar. No mais, a documentação em geral, é claro, vai ter que pegar na escola a declaração de que o menor está a estudar no ensino secundário, para, efetivamente, conseguir aí a autorização de residência. Não passa por nenhum processo administrativo, faz a ligação, faz o agendamento, dúvida dessa autorização com dispensa de visto, onde está previsto, consequentemente, no artigo 92, número 3, e vem com exposições pelo artigo 83, onde possibilita que, por motivo de estudo, tenha aí a dispensa de vistos em casos aí excepcionais. Então, é isso, gente, eu deixo essa informação para vocês e aguardem o próximo vídeo, que também suma importância e ligado também a esse artigo. Obrigada pela atenção.